A CIDADE NO BRASIL Você pode morrer? Você está vivendo somente para morrer? A CIDADE NO BRASIL A Vida é chamada de Vida porque ela é limitada Não! A CIDADE NO BRASIL As pessoas sabem que estão vivas porque existe a morte Viver pelo meio de morrer é trágico demais Uma conmovação eterna como eu não pode ser chamada de vida só se torna experiência todas as pessoas que foram gentis comigo e todas que me odiaram desapareceram do passado eterno do passado eterno do tempo se você tem uma razão de viver me mate adeus, reluche palmas